Já estou aqui a postos ao lado da minha convidada, professora Juliana. Seja bem-vinda, senhora que já é de casa. Obrigada, Tatiana. Muito boa tarde. Estou novamente aqui com você hoje na casa sua. Prazer é nosso. Bom, doutora, abri a entrevista falando sobre essa pesquisa do ano passado, a senhora veio anunciar quando iam começar todo o recrutamento, levantamento desses dados, que foi em outubro, me lembro. E aí é uma pesquisa que ainda vai se arrastar esse semestre, será concluída somente no segundo semestre do ano. Mas ela já começou, ela está andando. O que a gente já conseguiu analisar? Quais são os dados que já foram coletados? O que a gente tem de desdobramento, ainda que parcial? Sim. Bom, primeiramente eu quero lembrar dos nossos parceiros. Essa pesquisa é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Mato Grosso do Sul, a Fundect. E tem a parceria também com a Secretaria Municipal de Saúde e Estadual por meio do Núcleo de Telesaúde. Então, nós temos diversos objetivos nessa pesquisa. Mas aqui em Três Lagoas, especificamente, nós estamos agora trabalhando com um dos objetivos, que é verificar a validade de uma intervenção educativa digital junto à população. Nós queremos verificar se um grupo de pessoas acompanhadas por uma equipe de especialistas que estará fornecendo materiais digitais, vídeos educativos e também o fale com o especialista quinzenalmente durante quatro meses, se essas pessoas terão ali uma redução dos seus sintomas de estresse em relação à pandemia, né, ansiedade, a questão de compartilhamento também de notícias, né, de fake news, no caso, né, e como que elas também estão, né, cuidando da sua saúde e da prevenção em relação à doença. Então, são diversos objetivos, é um estudo grande, nós trabalhamos também com telesaúde lá de Campo Grande, né, do Mato Grosso do Sul, no caso, nós tivemos também uma etapa da pesquisa que já foi concluída, que foi realizada junto a profissionais de saúde e agora, nesse momento, nós estamos com esse desafio de recrutar pessoas da população que tenham sido testadas no drive-thru do município, né, independente do resultado do teste, né, para que essas pessoas possam participar desse nosso programa de intervenção. Então, Tati, nesse período que eu vim aqui em outubro para cá, nós estamos, né, num trabalho intenso de sensibilização da população, né, e de recrutamento para que eles possam compor esse nosso grupo de intervenção. E aí, vocês estão esbarrando em alguma dificuldade? As pessoas estão sendo receosas, ficando reticentes em participar do programa? Sim, Tati, apesar da gente ter lançado, a Prefeitura lançou uma nota no jornal, né, falando sobre a importância do estudo, né, já estive também aqui em outras mídias falando do estudo, ainda assim, existe uma dificuldade nesse, estamos com uma dificuldade nesse recrutamento, né, as pessoas estão receiosas, muitas têm dificuldades, né, com a questão do tempo que leva para a realização dos questionários, temos uma etapa de coleta de sangue também, que é importantíssima, né, feita com a parceria com o laboratório de genética da UFMS, e muitas vezes a população, né, ela fica com esse receio em participar do nosso estudo. É uma pena, né, porque a gente está falando de ciência, de estudos, né, uma pesquisa científica, né, que vem para somar em meio a tantas novidades que a pandemia a cada dia vem surgindo, então nada melhor do que a ciência para contribuir na informação, né, doutora? Exatamente. Uma pena. Neste momento, eu me recordo que na época, em outubro, a senhora ainda falou um número bem expressivo, que era 340, 340 pessoas era a expectativa de conseguir recrutar. Nós temos esse número hoje? Sim, na verdade nós estamos com uma expectativa de um grupo com 180 pessoas para essa etapa específica, né, Nós desejávamos sim que tivéssemos uma adesão maior, mas nesse momento nós estamos pensando em constituir esse grupo, né, já está ali delimitado 180 pessoas e nós ainda estamos na fase de recrutamento. Não é porque chegou nos 180 que pronto, fecharam os grupos, não tem como entrar mais. Exatamente. Ainda que a pesquisa esteja em andamento, é possível entrar? Não, não, não. Nós vamos até o final de março é o recrutamento, depois desse período nós não, não, não será possível mais, né, a população aderir ao estudo, né, então nós temos até o final de março para isso. E aí depois dos próximos quatro meses é que entra naquela outra fase, a fase de testes, a fase do contato por telefone. Isso. Na verdade, as pessoas que nós já estamos recrutando, né, nós já estamos coletando os instrumentos pré-intervenção, que são questionários, que são realizados via telefone e também uma coleta de sangue para verificar alguns marcadores genéticos, né, que mostram aí se a pessoa tem maior propensão, né, a desenvolver a Covid, ou marcadores também de estresse, de ansiedade, que possam impactar nos resultados dessa nossa intervenção, que é uma intervenção baseada em materiais educativos, né, então nós já estamos coletando. De quem, né, quem já se dispõe a participar, já iniciamos a coleta do pré. Agora, o envio do material, ele vai ocorrer em quatro meses a partir de abril. Então, a pesquisa, ela tem um prazo final até maio, junho, julho, agora ela tem que ensinar. É, na verdade, ela tem um prazo final maior, né, pela fundação, pela Fundect, mas nós pretendemos, né, após os quatro meses, realizar o período pós-intervenção, que é coletar os dados dos questionários novamente, a coleta de sangue ocorre somente uma vez, né, é muito rápido, a nossa equipe vai até o domicílio e coleta esse material, e tudo agendado previamente, né, sem nenhum tipo de incômodo para o participante, né, e após esses quatro meses, nós coletaremos novamente para ver se houve alguma mudança nesses parâmetros. Por exemplo, um dos parâmetros é o estresse, né, então nós vamos aplicar uma escala para avaliar o estresse antes e depois. Nós imaginamos que essa intervenção poderá minimizar essas situações de estresse, porque esse grupo de pessoas será acompanhado por uma equipe de especialistas, que estará ali para esclarecer as dúvidas, os anseios, reduzindo o medo e a apreensão da população frente à doença. Doutora, e um outro questionamento é com relação aos momentos, né, em outubro a gente vivia um outro cenário de pandemia. Aliás, quando vocês pesquisadores iniciaram o projeto lá nas fases mais embrionárias de inscrição para concorrer à Fundect, era ainda um outro cenário, outubro um outro momento, e agora já chegando no mês de março de 2022, a gente também já tem um cenário diferente. Por conta disso, a forma como a pesquisa vai ser conduzida, os questionamentos que serão levados a esses voluntários também tendem a mudar? Os instrumentos continuam os mesmos, mas as intervenções educativas, nós pretendemos atualizá-las segundo aquilo que a gente acredita que seja a realidade desse momento. O que causa maior estresse, maior ansiedade na população? Então, nós pretendemos fornecer materiais, né, que possam de fato colaborar para diminuir esse estresse, essa ansiedade, esclarecendo as dúvidas e melhorando a saúde da população nesse momento, muitas vezes do pós-COVID, né? Sim. Doutora, ao final da pesquisa, todo esse material coletado, essa pesquisa já findada, né, encerrada, ela vai servir para direcionamento de novas políticas públicas voltadas para a saúde, de novos programas sugeridos à administração municipal para atender, para absorver essas pessoas, né, esses perfis que foram detectados no estudo. Quais são os planos? Sim. A partir dessa intervenção, né, primeiro que nós vamos identificar melhor, tem um viés também que a gente analisa o perfil epidemiológico dessa população, né, então nós temos um banco de dados, né, grande do município para analisar esse perfil também, o perfil genético, né, a partir da coleta de sangue e a questão do uso de tecnologias, né, digitais para ações de educação em saúde, né, voltadas especificamente para a COVID. Nós não sabemos quais serão as próximas situações, né, envolvendo isolamento social, né, as próximas variantes, quais serão as demandas para a saúde, mas nós já precisamos estar preparados para isso e usando das tecnologias digitais como aliadas nesse processo de educação em saúde. Então, com certeza, né, a partir desse trabalho nós poderemos propor, então, né, medidas políticas públicas, né, direcionamentos para políticas que considerem o uso de tecnologias digitais, né, e o acompanhamento por equipes especializadas, mesmo que à distância em situações pandêmicas, como, né, essa situação que estamos vivenciando. Maravilha. Doutora, de repente, alguém em casa que esteja nos acompanhando, que se sensibilizou e quer fazer parte também desse grupo de voluntários, assim como eu, que já fiz compromisso com a senhora aqui nos bastidores. Já está com compromisso. Ainda dá tempo, a senhora falou que vai ainda mais no mês de março, mas de que forma? Dá sim. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, tá, eu vou deixar o meu contato, o meu celular aqui, para quem tiver interesse, e nós vamos, então, né, explicar, né, todo o processo, né, dos objetivos da pesquisa, tudo que a pessoa vai precisar para participar do nosso estudo, e ela vai poder, inclusive, escolher se ela vai ou não participar, né. Então, por enquanto, seria só para a pessoa falar, olha, eu quero saber mais sobre a pesquisa. Então, eu já deixo o meu contato aqui, e qualquer pessoa que tenha sido realizado o teste para a Covid, né, aqui no nosso município, o teste, né, aquele do cotonete, né. O de sangue não vale? Não, então, isso foi um critério, infelizmente, foi um critério... Já não vou poder mais. Não vai, não fez... Eu fiz o da ponta de dedo. Ai, meu Deus, então, pois é, esse foi um critério de exclusão, né, de inclusão e exclusão do nosso estudo. Então, todas as pessoas que fizeram no drive de Três Lagoas, o teste, né, poderão participar do nosso estudo, né, e colaborar, né, para que a gente possa ter resultados para melhorar a saúde, e vão receber diretamente ali os nossos materiais, o acompanhamento da nossa equipe. Direto no WhatsApp? Direto no WhatsApp. Qual que é o contato da senhora, então? Então, é 67 mesmo, 981-64-9602. Maravilha, quer repetir, por favor? Sim, 981-64-9602. Maravilha, desculpa decepcionar, doutora, mas não vou poder. Ai, meu Deus, que pena. Eu fiz o de sangue. Eu estava contando com você, Tati. Poxa vida, vou agendar um teste só para poder participar. Tá, jóia. Não vou roubar o lugar que quem precisa testar. Doutora, muito obrigada mais uma vez, e espero recebê-la ao final desse estudo, para trazer aqui para a gente, em primeira mão, os desdobramentos, né, e tudo que se identificou nessa pesquisa. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada. Bom, a Casa Sua vai fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem reportagem especial e tem também prêmios. Fica por aí. Bom, a Casa Sua vai fazer uma pausa bem rapidinha. Bom, a Casa Sua vai fazer uma pausa bem rapidinha. Bom, a Casa Sua vai fazer uma pausa bem rapidinha. Bom, a Casa Sua vai fazer uma pausa bem rapidinha. Bom, a Casa Sua vai fazer uma pausa bem rapidinha. Bom, a Casa Sua vai fazer uma pausa bem rapidinha. Obrigado.